Grupo vencedor do leilão da rodovia BR-040 apresenta tarifa de pedágio 61% menor do que o valor previsto pelo governo. É o maior desconto nas rodadas de licitações de rodovias neste ano. Novas regras vão acelerar obras de construção e reformas em presídios. E veja também, Cidadão vai poder acompanhar a partir de janeiro programas sociais do governo federal. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff sobrevoa áreas atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. Estado recebe medicamentos e especialistas prestam assistência técnica em defesa civil. Mais de R$ 6,6 milhões são destinados ao Estado do Espírito Santo para ações de socorro e assistência às vítimas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Depois de acompanhar de perto os estragos feitos pelas chuvas no Espírito Santo, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou hoje as áreas atingidas em Minas Gerais. Já são 18 mortes e quase 10 mil desabrigados em todo o Estado. A presidenta Dilma Rousseff decolou da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, que está com o Estado de Emergência decretado. Ela sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas na região, acompanhada por autoridades do Estado e do governo federal. Dilma Rousseff voltou a afirmar que o governo federal está dando apoio às cidades que decretaram situação de emergência ou de calamidade. Esses municípios estão recebendo o cartão de pagamento da Defesa Civil com recursos para garantir o atendimento emergencial à população. Com as experiências passadas, nós descobrimos que na urgência e na emergência não dá para se ficar liberando através de todos os processos burocráticos, que é um inferno. Não dá certo. Então, criamos o cartão, um cartão chamado cartão desastre de desastre. O que ele faz? Assim que a prefeitura decretou o Estado de calamidade ou de emergência, ela recebe esse cartão. E ela pode fazer pequenos gastos, como assim, arrumar a ponte ali que está isolando um bairro e que caiu. Enfim, ela pode tomar medidas, providenciar água, contratar limpeza de rua. Enfim, fazer essas coisas fundamentais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também acompanhou a presidenta. Qualquer necessidade de reconstrução das unidades de saúde terá apoio do Ministério da Saúde. Não só de reconstrução, mas de equipamento. Nesse momento, não teve dano às unidades de saúde. Apenas no Hospital de Aimoré. Mas nós temos que estar preparados, porque as chuvas não devem acabar agora. Todo o Estado de Minas Gerais, teremos regiões que devem chover até o final do ano e no começo de janeiro. O Estado de Minas Gerais vai receber dois kits de medicamentos para assistência à população. Cada kit pode atender cerca de 1.500 pessoas por mês. O Ministério da Saúde também deslocou coordenadores nacionais da Força Nacional do SUS para acompanhar o trabalho na região. Especialistas de diversas áreas também estão no local para prestar assistência técnica em defesa civil. Para acompanhar a situação em Minas, novos radares meteorológicos também foram instalados. E ainda falando em chuvas, o Estado do Espírito Santo vai receber mais de R$ 6,6 milhões para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. O prazo de execução das obras será de um ano. A medida que determina o repasse dos recursos foi publicada hoje. Além da liberação desse dinheiro, o governo federal está ajudando o Estado com outras ações. Homens do Exército, da Força Aérea Brasileira e da Força Nacional do SUS estão na região. E o Ministério da Saúde já liberou kits de medicamentos. O Espírito Santo sofre com as fortes chuvas desde a semana passada. Segundo a Defesa Civil do Estado, 23 pessoas morreram e 61 mil estão desabrigadas. São 52 municípios afetados. A partir de janeiro será lançado um portal para o cidadão monitorar de perto os programas sociais do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o de gestão de riscos e resposta a desastres naturais. A plataforma é a mesma utilizada atualmente pela presidenta Dilma Rousseff para fiscalizar as ações do governo nos estados e municípios. A novidade foi anunciada hoje pela ministra-chefe da Casa Civil, que também comentou sobre os recursos destinados às obras de prevenção de catástrofes. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, afirmou que o governo está preparado para dar atendimento imediato à população desde que foi implantado no ano passado o Programa de Gestão de Risco de Desastres Naturais. Nós já temos 21 bilhões de reais que são destinados às obras para prevenção de desastres naturais. 19 bilhões já estão contratados com estados e municípios. Grande parte desses recursos foram liberados em 2012. Nós temos um processo de realização de projetos, de realização de propostas para que possam ser licitados e as obras acontecerem. A ministra Gleisi Hoffman informou que o programa tem 21 bilhões de reais destinados para obras de prevenção contra desastres naturais. 14 bilhões de reais em obras já estão contratados com estados e municípios. Grande parte dos recursos foram liberados em 2012. O governo federal monitora cada uma das ações pelo sistema informatizado. E segundo a ministra Gleisi Hoffman, tem condições de melhorar a infraestrutura das regiões por meio de outros programas, como o Minha Casa Minha Vida, que tem ajudado as pessoas a saírem da situação de risco. Ele ainda não é um sistema público. Nós estamos agora, a partir do início de 2014, fazendo com que esse sistema possa ter um módulo gerencial e possa ser divulgado ao público para que as pessoas possam acompanhar. Quem quiser pode contribuir para a elaboração do segundo relatório do Brasil contra a tortura e outras formas de tratamento cruéis. As sugestões podem ser feitas pela internet e é o que a gente vai saber mais agora ao vivo com o Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a você e a todos. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República quer, com essa consulta pública, dar mais transparência ao processo de elaboração desse relatório, que depois vai ser enviado ao Comitê das Nações Unidas, que acompanha o cumprimento das determinações da Convenção contra a Tortura. E quem está ao vivo aqui com a gente no NBR Notícias para falar sobre este relatório é Michele Moraes de Saís Silva, da Secretaria de Direitos Humanos. Coordenadora, o que é esse relatório? Que tipo de informações ele traz? Boa noite. Bom, boa noite a todos. O relatório traz justamente informações em relação aos esforços que o Brasil tem feito para cumprir a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Essa é uma convenção que foi ratificada pelo Brasil em 1992 e traz, dentre as suas previsões, a obrigação de que cada Estado parte e apresente relatórios periódicos de cumprimento. As informações, então, estão referidas àquelas ações que o Brasil já conseguiu concluir em cumprimento a determinações da Convenção? Exatamente. O Comitê contra a Tortura, que monitora essa Convenção, ele preparou uma lista de perguntas, de 45 perguntas específicas para o Brasil e o texto do relatório, que chega a quase 100 páginas, traz respostas detalhadas a cada uma dessas perguntas apresentadas pelo Comitê. E essa, por exemplo, agora em dezembro, a presidenta Dilma Rousseff, ela criou um comitê contra a tortura. Isso está relacionado ao cumprimento de determinações dessa convenção? Exatamente. A convenção prevê a criação de um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que foi justamente criado em dezembro pela presidenta Dilma Rousseff, dentro do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Portanto, essa é uma das informações que nós sistematizamos e da qual nós damos conta no relatório. E por que é importante a participação da sociedade na construção desse relatório, coordenadora? Embora esse seja um relatório de Estado, a obrigação é do Estado brasileiro em produzir o texto do relatório, o Brasil acredita que a participação da sociedade civil, de todos os cidadãos, é muito importante. Nós queremos ouvir organizações da sociedade civil, movimentos sociais que trabalham no combate à tortura, com relação aos seus comentários, às suas percepções ou questões que estejam faltando no texto. Eles podem sugerir a inclusão de informações ou também solicitar a retificação de informações, é isso? Exatamente. O relatório é colocado na plataforma de consulta pública do Ministério do Planejamento para que qualquer cidadão possa acessar e enviar seus comentários. Está bem? Então, agradeço aqui a participação de Michele Moraes, de Sá e Silva, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. As contribuições podem ser enviadas pela internet até o dia 20 de janeiro, pelo endereço www.consultas.governoeletrônico.gov.br. O grupo vencedor do leilão da rodovia BR-040 apresentou uma tarifa de pedágio 61% menor do que o valor previsto pelo governo federal. É o maior desconto nas rodadas de licitações de rodovias em 2013. A administração do trecho será de 30 anos. Oito grupos, entre consórcios e empresas individuais, apresentaram propostas. A tarifa máxima de pedágio fixada pelo governo era de R$ 9,74 a cada 100 quilômetros. O grupo Investimentos e Participações em Infraestrutura, em Vepar, foi o vencedor, com uma tarifa de R$ 3,22, valor 61% menor que o previsto. Foi o maior desconto alcançado nas rodadas de leilões de rodovias neste ano. A 040 é uma rodovia que a gente está estudando desde 2009, 2010. É uma rodovia que já veio o programa algumas vezes. Focamos muita energia nela, entendendo, entendendo as oportunidades, acreditando no crescimento das regiões. O horizonte, a meu ver, e das próprias empresas, desafiador, mas que dá confiança ao usuário, que em cinco anos ele terá uma rodovia duplicada. Este foi o quinto leilão de rodovia federal realizado em 2013 e também o que mais atraiu interessados. A concessão de quase 937 quilômetros da BR-040 vai durar 30 anos. Nesse período, os investimentos da iniciativa privada devem chegar a quase R$ 8 bilhões. A assinatura do contrato de concessão deve acontecer em março do ano que vem. As obras de recuperação, manutenção e implantação de melhorias incluem a duplicação de 714 quilômetros da rodovia nos primeiros cinco anos. O pedágio só pode ser cobrado depois de 10% da duplicação ser concluída. A BR-040 vai ter 11 praças de pedágio. A tarifa em todas as praças para carros de passeio vai ser de R$ 3,20. Quem fizer todo o percurso concedido vai gastar R$ 35,20. Em 2014, o governo deve intensificar os leilões de ferrovias. O modal das grandes cargas, do grão, do minério de ferro, nós poderemos reduzir esses fredes em torno de 30%. Nós queremos exatamente implantar, a determinação da presidenta Dilma, implantar uma nova malha ferroviária com largura entre trilhos que nós chamamos de bitola de 1,60m, com velocidade média de 80km. Então temos vários trechos que estão sendo estudados. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Conhecida também como LDO, ela define as regras para o orçamento a ser executado no próximo ano. Na prática, determina como serão aplicadas as verbas federais. O valor total do orçamento para 2014 é de quase R$ 2,5 trilhões. Uma medida publicada esta semana flexibiliza as regras de licitações para construção e reformas de presídios e unidades de medidas socioeducativas. E sobre esse assunto, a repórter Priscila Machado conversou com o diretor-geral do Departamento Nacional Penitenciário. O regime diferenciado de contratações públicas reduz o tempo das licitações e permite que uma obra fique pronta mais rapidamente. Sobre esse assunto, eu converso com o Augusto Rossini, do Ministério da Justiça. Como esse regime diferenciado vai permitir a melhoria do sistema prisional brasileiro? Nós temos hoje no Brasil um déficit de algo em torno de 230 mil vagas. Qualquer redução nos prazos da licitação vai impactar fortemente na construção de novas unidades, portanto, na redução deste déficit carcerário. Sabido que não somente construção resolve o problema, mas no caso das construções, o RDC vai se impactar fortemente nas licitações e nos contratos que nós já celebramos. E essa medida vale tanto para as obras dos estados quanto também do governo federal? O programa de apoio nacional ao sistema prisional, que nós estamos tocando desde 2011, já está consolidado. Nós só temos 70 obras das 149 que ainda demandam uns ajustes. Mas dessas 70, 30 com certeza poderão receber já essa novidade. Agora, o impacto maior acontecerá nas obras tocadas pelos próprios estados e com recursos dos próprios estados. Que licitações novas ou contratos novos terão, de qualquer modo, já essa legislação aplicada. A medida já está valendo? Já está valendo, a medida provisória já está valendo. Inclusive, no próprio site da Presidência da República, já foi incorporada a legislação do RDC. Está valendo e nós vamos, como disse, imediatamente já implementá-la naquilo que for possível. Nós não queremos atrapalhar os contratos que estão em andamento, as licitações em andamento, porque elas, afinal de contas, têm que acontecer nos prazos estipulados no regime jurídico anterior. Naquilo que for possível, nossos esforços serão empenhados para que isso aconteça. Muito obrigada pelas informações. O regime diferenciado de contratações públicas foi criado em 2011, para agilizar as obras da Copa do Mundo de 2014. E também já vale para as obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Agora um alerta para os universitários. Termina na próxima terça-feira o prazo para os alunos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, fazerem a renovação semestral do financiamento. Com o FIES, é possível financiar até 100% do valor da mensalidade do curso. E o estudante começa a pagar as prestações somente um ano e meio após a conclusão. Para mais informações, o telefone é 0800-61-61-61. Na última reportagem especial sobre o programa Mais Médicos, vamos falar sobre o trabalho de profissionais de saúde no município de Melgaço, no Pará. A cidade tem o menor indicador de desenvolvimento do Brasil. Um lugar que impressiona pela beleza, mas de difícil acesso. A reportagem é de João Pedro Neto. Um lugar que impressiona pela beleza. Mas para chegar no nosso destino não é tão fácil. 16 horas de barco saindo de Belém. E mais uma hora de lancha. Chegamos em Melgaço, que fica no Marajó, estado do Pará, e é um dos 16 municípios desse arquipélago. Com uma população de quase 25 mil habitantes, a cidade tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. O indicador revela a situação de local com base em informações como expectativa de vida, escolaridade e renda das pessoas. Segundo os dados do censo, quase metade da população com mais de 25 anos é analfabeta. Aqui no arquipélago do Marajó, no Pará, a beleza desse cenário contrasta com as dificuldades enfrentadas pelos moradores no dia a dia. Nessa comunidade ribeirinha não há tratamento de água ou esgoto. A renda da população é muito baixa e o acesso a esse ponto só é feito de barco. Há pouco tempo, chegaram na cidade as cubanas Maribel Hernandes e Maribel Saborite. Elas fazem parte do programa Mais Médicos, que levou para Melgaço quatro profissionais de saúde. Antes, o local contava com apenas três médicos que se revezavam para atender a população. Eles têm o cuidado de pesar, de medir, de orientar as pessoas no sentido delas se prevenirem para não adoecer. E eu acho que isso é importante deles também morarem no município. As pessoas se sentem mais seguras. Os profissionais trabalham na atenção básica, a medicina de família, examinando pacientes, fazendo prevenção de doenças e pré-natal, por exemplo. O trabalho de atenção básica se basa fundamentalmente na promoção e prevenção das diferentes doenças. No centro de saúde de Melgaço, cada médico atende cerca de 15 pacientes por dia. Como a Edilene, grávida de oito meses, que espera com ansiedade o primeiro filho. O professor Adil Rodrigues tem 57 anos. Há alguns anos ele começou a sentir dores. Depois de consultas com a médica Maribel, começa a se sentir melhor. Graças a Deus, está dando certo. Está dando certo, né? Eu voltei de novo até comer as coisas que eu não comi, eu senti vontade. Na sala ao lado, a outra Maribel atende a um caso diferente. Jonas é um dos 12 filhos de dona Valdirene. Você sente alguma coisa? O que você sente? Ele tem uma desnutrição grave associada a uma verminose e vai ter que iniciar um tratamento. Além dos atendimentos no posto de saúde, as profissionais do Mais Médicos saem pela cidade de Melgaço para fazer atendimentos na casa da população. Hoje pela manhã, nós vamos visitar duas famílias que vão ser atendidas por esses profissionais. A primeira visita é na casa de dona Piedade, de 79 anos. Bom dia. Bom dia. Como vai? Ela tem doença de Parkinson e osteoporose e quase não tem se movimentado por conta de dores. Com calma, a senhora é examinada. E a doutora Maribel faz questão de vistoriar a casa para ver possíveis riscos. Há 20 minutos de caminhada dali, fica essa casa onde moram sete pessoas, entre elas o Gabriel. Ele perdeu o movimento das pernas quando tinha apenas seis meses de vida. Hoje, aos 10 anos, vive com limitações. No dia seguinte, as visitas começam logo cedo. Mas dessa vez, as médicas vão um pouco mais longe, até a vila ribeirinha de Paricatuba. Nessa palafita, vive o seu anaclésio de 70 anos. Ele sofre com o diabetes, com dificuldades para se locomover. Ficou emocionado por ser atendido pela primeira vez por um médico na sua casa. Muito bom atendimento, conversa muito boa, legal. A gente conhece que as pessoas dessem vontade de ajudar a gente. O próximo a ser atendido é esse senhor de 60 anos. Seu Raimundo tem tuberculose. Ele começou a tomar remédios para o problema, mas interrompeu o tratamento e os sintomas voltaram. Agora, diz que vai até o final. Eu vou ouvir o que ela me falou, né? Porque a vida da gente tem uma, né? O reflexo dessa assistência básica à população já é evidente. O hospital municipal de Melgaço anda mais vazio. Nossos 15 leitos eram todos ocupados. Tinha dia que a gente não tinha onde colocar paciente, porque o caso de vômito, diarreia, a demanda era muito grande. Hoje, melhorou bastante em relação a isso, porque eles estão trabalhando a prevenção. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal.